E um trabalhador de 33 anos morreu após levar um choque enquanto restabelecia a energia de um prédio da Caixa Econômica Federal no CIA. O acidente aconteceu por volta das 11 horas da noite desta quinta-feira. O corpo de bombeiros tentou reanimá-lo por mais de uma hora. A suspeita é de que ele tenha tocado no barramento do quadro geral de energia do prédio. O homem usava equipamento de segurança e estava acompanhado de outro funcionário que nada sofreu. A Polícia Civil investigou o caso. E o Distrito Federal teve 19.957 casos confirmados de dengue desde o início deste ano. Desse total, 17.843 são residentes do DF e 2.114 de outras unidades da Federação. Foram identificados no ano 998 casos de Zika. A saúde também reconheceu 42 gestantes infectadas pelo Zika. Delas, 38 tiveram bebês, sendo que 33 não apresentaram intercorrência. Dois bebês nasceram com síndrome congênita associada à infecção pelo vírus. Um homem morreu em consequência da má formação relacionada à doença. E em dois casos ainda não há informações. Em relação à chikungunya, foram confirmados 163 casos, sendo 10 de moradores de outras unidades da Federação. Também houve um óbito causado pela febre no DF. E atenção estudantes, termina hoje o prazo para renovar os contratos do FIES. E a data não deve ser prorrogada. A gente volta a falar ao vivo com a Renata Dourado, que é possível e é preciso ter essa data na cabeça, né Renata? É muito importante, Rodrigo, porque o aluno que não renovar o contrato, ele vai ter o contrato cancelado. Imagine você a dor de cabeça, né? Então é muito importante realmente fazer essa renovação. É algo muito simples de se fazer, algo em torno de um milhão e meio de estudantes ainda precisam fazer essa renovação. Claro que em todo o Brasil isso significa 3% dos estudantes que fazem parte do FIES. Então o que o estudante tem que fazer? Ele vai lá entrar na página do FIES, que é cisfiesaluno.mec.gov.br. Esse endereço que está aí na sua tela. Ele vai lá, busca o contrato dele, se todas as informações estiverem corretas, ele vai e valida. Ok, ele tem até as 11 horas e 59 minutos para fazer isso. No entanto, se tiver que modificar alguma informação, como um endereço, o próprio fiador também, se tiver qualquer modificação, aí é um pouco mais complicado. Ele precisa fazer essa atualização na página, mas ele tem que ir até a faculdade dele para pegar um documento. E isso tem que ser feito hoje. Isso tem que ser feito hoje, preste atenção. Então, ele vai pegar esse documento e aí ele tem que ir até o banco, que é o agente financiador dele. A gente sabe que os bancos não abrem hoje, então esse não vai ser o problema, porque aí no próprio documento tem um prazo de validade que é cerca de 10 dias. Então ele vai ter até 10 dias para ir ao banco pagar. No entanto, repito, para ir até a faculdade pegar esse documento, ele precisa fazer isso hoje. Caso contrário, como a gente disse, esse contrato vai ser cancelado a dor de cabeça muito grande para quem está fazendo a faculdade. Não precisa passar por isso, né? Obrigado, Renata. E sem dor de cabeça, viu? E olha, a seguir, no quadro Minha Brasília, com Daniel Zucco, mais um trecho da entrevista com o filósofo Clóvis de Barros. Uma entidade, volta já.